Começou logo com a luz acesa. Vou dizer assim, o pai anda à procura do... De um quê? O descapotável. Ai, as suas bafaneiras. Agora, para aqui. Olha que o iPhone não traz... Câmera. Este foi posto pelo G. Oh, oh, e estas rodas não são grossas mais para este carro? Pois... Não, isto está mesmo... Até está a sair fora do carro, até parece mal. Aqui está, está. Escirão de ovo... Oh, como é que estava oессiano lá atrás? Tome, olha lá tomo. Vamos lá ver, espera aí. Agora eu vou cargar. Carrega. Agora vou apagar. Desliga lá. Isto é a luz demais. Isto não é mal empregado de ir para lá para os carvalhais. Agora aqui à frente o motor. Espera aí. Parece que parece um piloto. Não cabe cá mais nada. Está mais limpo do... Está mais limpo do que por dentro. Isto tem de ser filmado na estrada. Fecha lá. Está bom. Está bom. Agora só falta um de dois lugares. Hã? Agora falta um de dois lugares. É descapitável para a Carla. Está bom. A gente vai ver isto na internet e mandamos vir para a semana.